Eu vou te matar mano, eu vou te matar Eu tô com fome, eu preciso de comer porra, vai tomar no cu Salgado é o caralho, já viu ficar uma pessoa viver com salgado? Quero comer meu arroz e feijão porra Salgado é o caralho, eu vou te falando Nós vai entrar na porrada, eu não vou regar pra tu não, hein Tá sendo que eu tô de brincadeira contigo Mas vai o caralho na ilha, é o caralho